Beleza aí pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal LCC01, eu sou o Luiz Carlos, hoje não é mecânica, hoje a gente tá indo ali num banho né, olha o guerreirão aí ó, que já tá saindo, olha o Isaiezão aí ó, a gente vai pro rio, curtir ali no boneário ali, já mostro pra vocês aí daí, beleza pessoal, a gente agora tá pegando a estrada pra ir lá pro recanto dos amigos em Tinga Maranhão e vai andar aqui a proximidade acho que uns 6, 7 quilômetros né, daqui pra lá, é 16, 16 né, 6, 7, 16 quilômetros, daqui foi Tinga né, Tinga, a gente tá indo a Lizeu, Pará, que né, faz divisa pro Maranhão né, nós estamos lá do lado do Pará, agora a gente vai voltar pro Maranhão e a gente vai dar uma voltinha ali agora no banho lá, recanto dos amigos, já mostro mais detalhes aqui na cidade Tinga do Maranhão, agora a gente vai pegar aqui a entrada, lá pro boneário, é nessa aqui né, pois é pessoal, também tô brabinho que eu não conheço, a gente vai explorar todo mundo junto hoje aí, fazer um passeio diferente né, alguns dias a gente tava na cachoeira, agora a gente vai hoje pro banho, águas cristalinas, beleza? A gente tá aqui dentro da cidade de Tinga, já já mostro pra vocês a gente chegando lá no banheiro, beleza pessoal, a gente já tá chegando aqui no recanto né, acho que vai ser aqui não, acho que é mais pra frente Ou é aqui mesmo aqui As plaquinhas ali ó, a gente tá errando tudo aqui, a gente também é novo Ó pronto ó, o boneáriozinho aqui, a gente vai agora dar Dar aqui uma entradinha, conhecer aqui o boneário É canto dos amigos, sejam bem vindos Já 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 que eu filmo direitinho pra vocês aí A areia aqui é boa Um espaçozinho bacana, agradável Hoje a gente tá com pouca gente né Aqui é a lanchonete, restaurante Um lugarzinho agradável Cozinha da água aqui ó Ajude a preservar a natureza Com essa água limpa ó Água praticamente cristalina né Hoje tá bom, tem pouca gente Ó isso aqui tudo é natural ó Aqui é madeira Bordazinha do rio aqui é toda Toda bem trabalhadinha Tem umas mangueiras ali, umas cordas Pra quem gosta poder Tá Tá Já já Bom, a gente Lugarzinho bem trabalhado tá Aconchegante Quem tiver na região aí do Maranhão, o Pará Quem não conhecer aqui o recanto dos amigos Aqui é bem natureza mesmo ó Tudo um lugarzinho bem limpinho O mais interessante aqui é a água Aqui é gostei demais Os lixeiros ó Já tem lixo As barraquinhas Quem tem criança pequena né Quiser armar uma rede Pro bebê Um lugarzinho bem pacato aqui Atraente Um lugarzinho bem Gostei do local Pesado Pesado eu Agora que eu tô fazendo vídeo pro canal Mas antes a gente já Andava bastante Em balneários né Esse rio é muito bonito Aqui ele dá uma volta Parecendo um oeste Aqui ó Muito bonito mesmo Muito bonito Opa Opa Pessoal Minha área não é turismo tá Eu sou mecânico Então Tô fazendo isso aqui pra mostrar pra vocês Um pouquinho de curiosidade Que eu já Já não vou deixar mais passar nada despercebido aqui não Sempre que eu puder Vou tá mostrando alguma coisa diferente pra vocês aqui Mas aqui o lugar eu recomendo tá Recomendo Porque o lugar aqui Muito bonito Muito conservado Bem cuidado Só o fato pessoal De Nós hoje aqui já é o que Duas horas da tarde Ó Limpo Não tem uma latinha Um copo descartável Bem cuidado mesmo Acho que aqui já é um brejinho Pra cá também Da ponte já tô voltando pro mesmo lugar Lá O pequeno lá Lugazinho Bem Com informações Placazinho aqui Atenção Proibido crianças Nessa área Área profunda Água é verdinha Correnteza é forte Tá Belezinha Agora eu Que também sou o filho de Deus A gente também vai aproveitar um pouco Bom Agora a gente vai Fazer uma descida Né Tchau 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí